bom dia bom dia acordamos aqui em armênia na mecânica eu quero dar bom dia bom dia acordamos aqui nessa mecânica aqui ó o seu Gustavo já tá ali mexendo na Kombi colocando aí fazendo ajuste fino fazendo aquele aquele mexidinha no ponto para ver se tá tudo bem e no vlog passado aí trocamos pneus então que se quiser ver aí volta aí e fizemos um pouco da mecânica e hoje vou fazer uma coisa bem importante primeiro do dia é levar a Belinha no veterinário que ela não tá muito bem as últimas duas noites aí ela deu uma espirrando muito tossindo eu acho que ela tá gripada então é bom já dar uma olhada e é isso vamos levar a Belinha no veterinário e depois seguir viagem bora o qual já estamos no caminho ó né Bela vamos no veterinário Bela ela não sabe que vai no veterinário ela sabe que ela pensa que vai passear a mochila é sinônimo de passeio no veterinário e a sorte que tem aqui pertinho a nem 10 minutos caminhando a gente já chega no veterinário ontem à noite nós fomos no mercado comprar pão e aí já passamos ali na frente já perguntamos quanto que era a consulta aí foi bem providencial ai ai que bom ter perto assim é então eu tava querendo fazer isso já mas a comitilheira ainda não tinha deixado né mas agora vai agora vai vamos lá como que a gente fala que tá na colômbia sem dizer que tá na colômbia olha aqui o pet shop vende café e abelinha cachorro não vai tomar café né bebê não vai né ela já sabe ela já sabe o que vai acontecer ela tá muito apreensiva só olhando é eu conheço o cheiro de pet de clínica veterinária eu conheço né né então já voltamos da consulta é a princípio a belinha tá tudo bem a gente tinha ido verificar se ela tava resfriada tava com medo que fosse uma pneumonia alguma coisa assim mas não é ainda bem e a gente tá buscando para refazer os exames dela né mas no veterinário aqui ele não não faz naquela clínica então ele indicou pra gente numa próxima cidade uma clínica que tem tudo que faz exame de sangue faz ecografia faz tudo no lugar então a gente vai se planejar para nos próximos deslocamentos aí e até essa clínica talvez acho que no próximo vlog ou no outro a gente já consiga chegar lá porque não é tão longe daqui então pagamos 37 mil pesos a consulta dá o que uns 42 reais uns 42 reais é acho que tá dentro do ok né porque a gente não fez eles fez os exames clínicos ali né não fez nada de sangue nada porque não faz nada aqui aí demora dois dias até vir o resultado e aqui como não tem lugar tranquilo pra gente passar a noite pra ficar uns dias então a gente vai pros próximos lugares vamos tomar um café agora né que a gente não tomou é pelo menos comer um iogurte um cereal alguma coisa assim pra poder seguir viagem e continuar aí com a nossa abertura né bebê ai eu não posso ir no veterinário papi eu não gosto fica agitada mas precisa né não podemos deixar de acompanhar a saúde da bebê ai que liga tchau Thomas tchau Thomas ai ele gosta mais de mim tchau cuida do seu Gustavo e da casa dele tá bom cuida dele cuida dele tá liga Yup tu tá bom temos tchau 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 Robot tchau agora USB gente não me fez Tchau! É isso aí, tudo pronto? Vamos embora rumo à Pereira Pereira? Isso não é? Pereira A doce ilusão que não tinha mais subido. A ilusão, a ilusão do pombeiro. Mas está tudo bem. A bichileira está bem. Que assim continue. É isso aí. Pereira O dia 12 mil à noite. Então é 24 mil para ficar o dia inteiro. 24 mil deve dar 30 reais. O bom que aqui tem um chuveirinho. É frio, mas tem um chuveirinho lá. E tem banheiro, água, energia. Tem internet, diz uma avelanda, né? Tu pegou o wi-fi? Uma avelanda diz que tem internet. Mas vamos ver. Acho que... Não sei se é verdade. É. E aí a gente precisa fazer várias coisas aqui em Pereira. Que é os exames da Belinha. Vamos tentar fazer hoje. Western Union. A gente precisa sacar o dinheiro. O que mais que a gente precisa? E recarregar o celular. O meu... Eu já usei 80% da minha internet. Essa madrugada. É. Eu acordei. Era 2 da manhã. E passei muito tempo na internet. Porque não tinha nada para fazer. É isso. Agora eu vou tomar um banho. Tomar um banhinho lá. Banho gelado. Banho gelado. Mas fazer o que? Não tem outro jeito? Vai ser esse. Nessa altura do campeonato tomar banho é a menor das preocupações. Quando dá, dá. Quando não dá também. Não dá. Mas é bom. Estou precisando de um banho. Para dar uma relaxada. Bora. Não é, bela? Boa mãe. Lá foi o Rafa tomar banho. Vou atrás para mostrar para vocês o banho que vai ser hoje. Que susto. Que evolução, né amor? Sim. Mas está gelado. Bora então para a primeira tarefinha. Que é sacar dinheiro no Western Union. A gente vai em um banco que tem aqui perto. É umas quatro quadras daqui. E aí a gente já vai tirar o dinheirinho aí que a Ana já fez para mim, né? A transferência, né? Já fez o transferência. Já saiu. Então agora é só esperar para ir lá buscar o dinheiro. Vamos lá. Bora. Acho que hoje tem o jogo da Colômbia. Pois é. Tem um monte de gente com camisa da Colômbia na rua. O que é diferente? Vamos atravessar aqui, amor. E aí já vamos lá para o outro lado da rua. Agora cuidado, cuidado que está aqui no carro. É isso aí, dinheirinho na mão. Já ficamos milionários. Só que não, né? Só que não. Pelo menos as notas são de grande valor, né? Para se imaginar, senão ia ter que carregar uma mochila cheia para carregar. Porra, aqui tem um shopping. Vamos lá. Já que não temos nada para fazer. Ó, tem um shopping bem grandão aqui, ó. Vamos lá dar uma olhada, ver o que tem lá. Vê o que tem para comer. Vamos ver. A Draga já quer comida, né? Está com fome, gente? Não almoçou ainda. Vamos ver o que tem por lá. Bora. Aqui na Colômbia tem uma loja chamada Dollar City. Que é bem parecida com o Dolarama lá do Canadá. Acho que é o nosso segundo vídeo aqui do canal, né? Aham. Segundo vídeo do canal. É bem legal o Dolarama. Não assistam que é péssimo. Não, o vídeo é ruim, mas é legal. Vamos lá assistir. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês o Dollar City. Gente, é igualzinho do Canadá. É igualzinho. E a gente entra nesse lugar aqui sem precisar de nada. Sem precisar de nada. E acaba achando um monte de coisa que não sabia que precisava. Olha que legal esse daqui, ó. É um... Pegador com hino. Um pegador magnético. Aí, tipo, como a gente mora numa Kombi, que é uma casinha de lata, né? Tipo... É bom esse aí, né? Ele é bom. Esse aqui é interessante. Tipo, eu não sabia que precisava disso. Agora eu preciso. Entendeu? É assim que funciona. 10 pilas. 10 reais. 10 reais? Tá bom. Esse aqui também, com... Com hino magnético. Esse aqui é quatro. Mas esse daqui parece mais... Mais forte. Um negócio aqui. Olha. Ah, também é magnético. Mas ele não é reto. Tá vendo? Esse aqui é mais retinho. E esse vem quatro, né? Ai, não devia ter entrado aqui. Não devia. E tem tudo aqui, ó. Tem produto de limpeza. Coisa pra cozinha. Ali, ó. Um monte de coisa pra cozinha, ó. Pegador, espremedor de limão, moedor. Aqui tem... Muito legal. Muito bom. Bom dia. Então, se passaram... Algumas horas. Na verdade, tipo, 24 horas, né? Porque estamos aqui no outro dia. Dormimos nesse estacionamento. E agora vamos fazer a consulta da Belinha na clínica pra fazer os exames que faltavam. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. A Bela precisa fazer uns exames aí pra comprovar se ela melhorou da última vez. Porque ela tomou uns remédinhos lá em Lima, no Peru. É um check-up geral, né? É. Da senhorinha de 13 anos de idade. É verdade. Bora. Vamos lá. Ai, gente. Agora levaram a Belinha pra fazer o exame de sangue. Pra tirar o sangue. A gente tá aqui escutando ela latir de lá de cima. Ai, meu coração fica apertado. Mas... É pior a gente tá junto. Ó, latindo. Tá escutando ela latir? Ai, meu Deus do céu. Vamos esperar. Vamos fazer esses exames e confirmar que no resultado vai ter tudo dado certo, né amor? Sim. Então, gente. Saindo lá da clínica da veterinária. É... Os exames não ficaram prontos. Vão ficar prontos amanhã. Teve que tirar sangue da Belinha três vezes. Porque... Coagulou. Então... Tadinha. Levou três piques. Meu Deus do céu. Eu fico com o coração partido. A gente nem pôde ir junto. É... Pra ela não ficar muito agitada, né? E por fim eles tiveram que fazer três vezes. E... Depois o Rafa foi... Foi pro shopping. Tem um shopping aqui perto ali. Que a gente passou ali ontem. Mas... Mas... Não tem... Nada de especial assim. Só o... Só tem especial hoje vida pra mim. É... Então... Acende aqui. Acende todas. Um... 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 Eu voltei pra cá antes com a Belinha. Porque... Não tem camiseta da colombiana. Pra vocês. É... Não vi ainda, né? Não... Então... Vamos matar essa pizza aqui agora. Você não, né, Bebé? Não. Você não, porque é de peperoni. E... Vocês aguardem aí que amanhã cedinho a gente volta. A Belinha tem uma nebulização marcada pra amanhã cedinho. E a gente vai lá pra ter o diagnóstico final ali dos exames. Então... Até... Daqui a pouco. Bom dia! Já estamos no outro dia. Vamos para o veterinário. Pra saber os resultados dos exames. E... Vamos lá! Tá com vinte, pô. Tá com vinte. Vamos passear? Vamos, vamos. Vamos passear? Vamos. Vamos passear. É isso aí. Já saímos do veterinário. Já temos as notícias. Mas... Vamos voltar lá na Kombi. Lá na Kombi a gente conversa. E... Mas tá bem a bichinha. Olha só. Bih, bela! Oi, passeando. Vamos passear? Vamos passear. Quer passear? Quer passear? Muito obrigado. Muito obrigado. O cara. Daí um casal que tava na fila disse Ah, a gente empresta. Daí compraram. A gente pagou a tarifa. E aí ela passou o cartão dela no... Aí agora a gente vai andar de teleférico. Mas a gente não pode descer do teleférico. Pra não ter que comprar o cartão. É. E... Mas... Todo muito aleatório. Não faço nem ideia pra onde a gente vai. Nem que volta a gente vai andar. Mas a gente tem que descer aqui depois. Sim. Descer, né? A estação terminal. O que faz essa? E a Belinha pode entrar. Tinha a placa dizendo que não podia. Mas eu acho que eles foram simpáticos. E aí deixaram a Belinha. Depois a gente não pode ir. E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 bem, ela não tem sintomas, então só se a gente quisesse muito fazer, provavelmente a gente vai repetir essa no Brasil, quando a gente chegar no Brasil vamos fazer a bateria geral de todo, daí vamos fazer o exame de imagem tudo o que precisar, mas pelo menos agora, como ela está bem, não tem sintomas de nada, tipo assim, isso é o mais importante então, estamos tranquilos para continuar a nossa viagem aqui pelo resto da Colômbia, seguindo pela Venezuela e depois entrando pelo norte daí quando a gente chegar em Boa Vista, vamos dar jeito de tudo vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar, são curiosidades que a gente tinha quando viajava então a gente sempre gosta de trazer esses momentos aqui para dividir com vocês para não ficar com dúvida, para trazer, compartilhar um pouquinho da experiência, quando é bom, quando não é bom porque a gente sempre fala tudo, então esperamos que vocês tenham gostado do nosso rolê veterinário, nos vemos no próximo vlog não esquece de deixar o like, de comentar de compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal, e obrigado aos membros que estão sempre apoiando a gente aí, estão sempre do nosso lado se você quiser ajudar a gente financeiramente pode virar membro, está aqui embaixo tem um botãozinho pretinho ali que se chama seja membro, se você se cadastrar ali é, eu ia dizer que isso ajuda bastante a gente, a gente sabe que tem gente que prefere mandar pix, que prefere, mas a gente não gosta porque a gente tem esse não tem como controlar, né então assim, quando está aqui no canal a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente fala todo dia então é uma forma da gente retribuir para vocês com conteúdo diferenciado que quando manda o pix não tem como chegar, sabe, então se você quiser ajudar, se inscreve aqui na nossa comunidade de membros e faz parte aí do nosso grupo do WhatsApp para acompanhar os bastidores todos os dias, beleza? e quando a gente voltar para o Brasil vai ganhar uma visita quero ver fazer esse roteiro meu Deus do céu, já estou já estou com a cabeça milhão aqui fazendo rota gente, mas vai dar certo, vai dar, tá bom? agradecer todo mundo aí que nos apoiou nessa jornada um beijo no coração de todos beijo, a Bela mandou um beijo a Bela já deitou, olha lá já deitou, Bela passeei no rolê, estou cansada agora quero descansar agora quero descansar beijo, tchau pessoal até o próximo na dúvida? segue toda a vida segue toda a vida beijo agora levantou segue toda a vida ela levantou a palavra chave, né? é igual passear, né? quer, quer, quer mandar um beijo pro pessoal manda lambeja lambeja, lambeja pra todo mundo lambeja obrigado, obrigado tem gente lá fora ela fica curiosa que linda linda o o o é Legenda Adriana Zanotto